Quem? Quem é a sua forma que deve ter um porquê? E o que eu sou é um homem de máscara. Isso eu não tenho. Claro que já. Não questionei seus poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de perguntar ao mascarado quem ele é. Ah. Ah. Mas, nesta noite auspiciosa, permita-me que em lugar de uma alcunha corriqueira, eu sugira o caráter desta persona dramática. Voilá! A sua vista, um humilde veterano do Valdivir, trajado por vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante, não mais um verniz de vaidade, é um vestígio de vox pupuli, agora vazia e esvaecida. Porém, essa valorosa visitação de uma vestiação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício e valorizou a violação violenta e depravada e voraz da vontade! O único veredito é a vingança, a vendeta, dita como votiva, não por vaidade. Pois só o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade como essa vívida verborragia já se torna sás verboso. Permita que eu acrescente pra mim que é uma grande honra conhecê-la e a senhorita pode me chamar de Vê. Eu trouxe algo pro senhor, chanceler. Um presente de adeus. Por tudo que fez. Por tudo que poderia ter feito. É só o que lhe restou. Adeus, chanceler. Senhor Creedy? É possível. Quero ver o seu rosto. Diria sua máscara. Não. Insolente até o final. Não vai chorar feito ele, vai. Você não tem medo da morte. Você como eu. A única semelhança entre nós é que ambos estamos prestes a morrer. Como imagina o que vai acontecer? Com minhas mãos no seu pescoço. Confessa. O que vai fazer? Rastreamos este local. Você não tem nada, nada. Só suas malditas facas e seus golpes idiotas de karatê. Nós temos armas. Não. O que vocês têm são balas e a esperança de que eu não esteja mais de pé quando esvaziá-las. Porque se eu estiver, estarão mortos antes de recarregar. É impossível. Mate. Minha vez. Minha vez. Porra! Porra! Por que você não morre? Por que não morre? Por baixo dessa máscara não há só carne. Por baixo dessa máscara há uma ideia, Sr. Greedy. E ideias são a prova de balas. Porra! 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 Porra!